Bom dia, sociedade! Vocês não tem noção o que aconteceu? Hoje é quarta-feira, tá? Dia alguma... Primeiro de março! Primeiro de março! Eu fui convidada pra ser madrinha de um casamento que vai acontecer em menos de 20 dias! Vocês tem noção? E aí nós temos a saga de escolher o meu vestido de madrinha. Daí se você for madrinha de casamento esse ano, já vou te ajudar com as inspirações. Porque tem toda uma lógica, né? Por trás dos vestidos. Eu e Marco seremos padrinhos da Júlia e do Tarciso. Que a gente conheceu... Eu conheci a Júlia um ano atrás, quase. Vai fazer um ano. Mas é uma amizade recente, digamos. Porém, foi uma conexão absurda. E aí ela convidou todas as madrinhas dela. Eu ajudei com a ideia da caixinha, de colocar meu produto dentro da caixinha das madrinhas. Que foi esse produto aqui, que é o Glow. Inclusive, fica a dica pra lembrança de madrinhas, convite de madrinhas. É muito legal colocar o Glow, porque ela vai poder usar no casamento. Deixar o peitoral brilhante, enfim. Júlia e do Tarciso sempre falavam, a gente sente que vocês são os nossos padrinhos, mesmo não sendo os nossos padrinhos. E acabou que no carnaval eles fizeram um convite pra gente ser os padrinhos deles de última hora. E aí eu falei, ok. Tranquilo. Vamos sim. E o vestido? Essa é a saga de hoje. Espero que vocês me ajudem. Tô indo agora ver o meu vestido. Tô indo numa loja de aluguel de vestidos que eu nunca fui na minha vida, por sinal. Fico na Praia do Canto. Olha o meu look. Com o meu meu cassinho de poagem. Mostrei lá no Instagram, né? Quem veio de lá já vai ter o vestido. Então, real. Enfim, continuando. Já até cheguei aqui onde é. Eu, o Marcos me pediu em casamento. Ah, e esse ateliê me mandou mensagem assim. Estamos à disposição pra te ajudar no vestido, alguma coisa assim, sabe? Tipo, apresentando o ateliê. Aí eu falei, olha, por enquanto eu não vou ver o meu vestido de casamento. Porque a gente só vai começar a ver as coisas do casamento a partir de abril. Mas eu tenho um vestido de madrinha, que é um casamento daqui a 20 dias. Então eu aceito a ajuda. Aí elas, ah, então eu marco o horário aqui pra você ver o que nós temos de opções de aluguéis. E aí eu tô indo agora. Eu vou tentar filmar, mas eu não sei se eu vou conseguir filmar. Porque eu não conheço ninguém. Tipo, foi só uma troca por DM que eu consegui filmar. Eu filmo a vibe do casamento da Júlia. Não tem paleta de cores, graças a Deus. Vocês sabem que eu odeio paleta de cores em madrinha. Acho que limita, acho, enfim, breguíssimo. Mas é colorido a paleta. É colorido, cores, né? Intensa, digamos. Só que como eu cheguei por último, tipo, o casamento é daqui duas semanas. Muita gente já decidiu o vestido. Na verdade, todas já decidiram o vestido. Então tem algumas cores que já tem muitas. Tipo, rosa. Tem muita gente de rosa. Laranja. Acho que laranja também tem muita. Aí as opções que tem poucas são amarelo. Que eu não gosto muito de vestido amarelo em mim. Azul. Que eu amei. Porque azul é cor trend 2024 já. Então, madrinhas, fica a dica. E verde também pode. Desde que não seja um verde parecido com o verde das sogras. Porque as sogras vão de verde. Enfim, a gente vai dar um jeito. Se eu não conseguir... Quem tá buzonando, gente? Se eu não conseguir aqui, eu vou conseguir em outro lugar. Fé em Deus. E eu gosto sempre de alugar, gente. Consumo consciente é. É esse consumo rotativo. Porque se você comprar um vestido de madrinha, você vai usar ele quando? Depois de novo. Eu, como sou blogueira, raramente vou repetir um vestido de madrinha. Você tá entendendo? Eu repito vários looks, né? Vocês sabem. Mas vestido é uma coisa que marca muito. Então, pra mim, não compensa. Sempre é melhor alugar. Então, vambora. Eu vou subir. E vou tentar filmar o que der pra vocês. Pra vocês pegarem as referências e me ajudarem a escolher. Aliás, não tem como me ajudar a escolher. Eu vou ter que escolher sozinha. Mas os comentários ajudam. Tem. Olha só. Tem muitas opções de vestidos aqui pra aluguel. E é feito sob medida também. Aí tem verde, azul. Então, todas as costumas da minha paleta. Uma vibe minimalista que eu amo. Tô provando o primeiro vestido. Hum, vermelho bem lindo. Tem uma... Tô com as caras assim aparecendo porque tá grande. Depois ajusta. Olha que lindo. Perfeito. Eu amo esse modelo. Vamos ver mais. Tô provando esse verde agora. Essa cor aqui é muito tendência, né? O verde em 2023. E, gente, vocês entendem o meu gosto? Eu gosto de coisa assim, ó. Que é lisa com um toque de fluidez. Sem estampa. Eu não sou muito do bordado. Eu não gosto muito de tulle. Então, fica essa dica. Eu acho que são estilos. Claro, não existe o brega ou o cafona. Não é isso que eu quero dizer. Porque cada uma tem o seu estilo. Mas eu acho que dentro da estética minimalista, isso aqui tem uma elegância sem fim. Problemas. Eu achei ele muito decotado. Com muito recorte pro casamento que eu vou ser madrinha. Porque a cerimônia na igreja. Então, eu não me sinto confortável, por exemplo, de entrar na igreja com ele nesse recorte. Mas o vestido em si, eu amei. Esse ateliê aqui, ó. É da Cristajana. Eu já amei. Conhecendo hoje pela primeira vez. Já recomendo pra vocês. Fica na Praia do Canto aqui em Vitória. Olha. Assim. Azul marinho. Sabia que azul marinho é uma cor muito fácil de combinar pra todo mundo? Tudo que você coloca de acessório com azul marinho combina. É quase uma cor universal. Tem que entender se não fica, tipo assim, muito fechado pra um casamento, por exemplo, né? Tem que conversar com a noiva. Aí tem esses que são lindos também. Geralmente, quando a noiva vai casar, ela coloca paleta de cor pastel, tom pastel. E aí é bem nessa vibe. Já falei que quando casar, não vai ter tom de nada, né? Cada um vai com o que quer. Olha esse... Ai, que lindo esse... Esse amarelo. Mas ele tem o kraut também, que eu não gostaria. Agora, olha esse daqui, gente. Eu acho que isso aqui é uma alfaiataria. Eu achei tão chique. Porém, ele fica bem pequeno pra mim. Bem pequeno mesmo. Enfim, tem um monte de vestido. Eu acho que a gente vai acabar o lice rosa. É que não pode ser rosa. Se pudesse, eu estaria no céu. Porque já tem muita gente de rosa. Eu acho que a gente vai acabar desenhando do zero um vestido pra mim. Vou sentar agora pra conversar com a Cris. Decidimos produzir o vestido do zero. Gente, só tem 18 dias, mas vai dar certo. Aí a Cris foi buscar alguns modelos de decote. Porque é o que mais me incomoda. Porque eu tenho muito peito. Alguns modelos, por exemplo, um decote V, um decote reto. Pra eu entender o que eu gosto mais. Porque, por exemplo, eu amo corset. Mas o corset, ele suspende assim meu peito. Então, algumas vezes eu acho que eu fico assim com muito peito. Entende? Acho que só as peituras vão me entender. Pra gente conseguir desenhar esse vestido. E ainda assim produzir. Porque, embora eu saiba o que eu quero usar, né? Eu gosto da fluidez, aquela coisa toda. A gente também vai decidir a cor ainda. O decote é uma coisa que eu sempre fico meio assim, confusa. Do que eu de fato gosto. Porque eu não gosto muito de decote. Mas eu gosto de deixar o peito à mostra, sabe? Então, isso que a gente vai fazer agora. Aqui tem as cores, tá vendo? Ó, pra eu decidir. Eu acho que a gente vai fazer no verde. Não sei. Não sei. De verdade, não sei. E aí aqui, ó, desenha. Olha que legal. Acho que eu nunca fiz um vestido sob medida. Achei chique. Achei chique o ateliê inteiro, inclusive. Olha aí. Confesso que foi uma surpresa muito boa, tá? Esse ateliê a gente já conversou, inclusive, de fazer parceria. Né? Futura. Quem sabe o vestido de casamento. Ai, gente. A gente falou muito de vestido de casamento. De noiva, né? Que eu não... Nada me agrada muito e tal. Aí ela falou. É pra isso que as pessoas fazem vestido do zero. Porque são vestidos com personalidade. Aí eu falei. Mas eu tenho muito preconceito. Porque eu tenho, tipo assim, um preconceito de fazer vestido do zero e dar errado e tal. Enfim, não sei. Vamos ver, né? Já tô ansiosa. Olha só pra vocês entenderem. Isso aqui é um formato que tem um corset. E aí eu quis provar pra eu... Tá meio larguinho, tá vendo? Pra eu entender se eu gosto disso aqui. E eu gosto muito disso aqui. Vocês tão vendo que não, tipo assim, esmaga o ponto de ficar com aquele peito gigante? Gosto disso. Olha esse modelo aqui em V, eu provei, mas eu não gosto tanto. Então a gente já decidiu o que é esse modelo aqui. A gente provou um outro em V também, que é tipo um V mais embaixo. Mas eu também não gostei tanto. Então esse aqui foi o que eu mais gostei. Você gosta, tá? Tá. Isso aqui a gente faz assim. A gente que tá indo aqui. Traz ele pra cá. Tô exagerando, eu tô com a cabeça da menina, né? É por essa. Nossa. Gosto. Caldinha? Não gosto. Então? Eu acho bonito, mas me incomoda na hora da festa, sabe? De ficar pisando? Ok. Os botõezinhos corrando. Ah, isso é as costas. Isso é costas. Que legal. Olha, gente, eu tô dizendo só de como a gente vai ficar. Quanto tempo, Cris? Ai, meu Deus. A pressão. Quanto tempo? Ela me dá 10 dias pro casamento e fala, quanto tempo, Cris? Tipo, amanhã. Eu falei, vamos trabalhar no aluguel, porque o tempo é curto. E isso, por isso a gente vai achar a fase. Não, vamos fazer um exclusivo. Não, vamos fazer um do zero. Falei, então tá, é louca. Então a gente entra na loucura. Cor vai ser? Não faço a menor ideia. Então tá bom. Gente, eu sou a pessoa mais aleatória desse mundo. Vou explicar o porquê. Eu cheguei lá falando assim, ai, eu não quero mandar fazer do zero. Pode ser de aluguel, tipo assim, não precisa ser o primeiro aluguel. Porque assim, você manda fazer o vestido exatamente como você quer. Você é a primeira pessoa a usar e depois fica lá pra alugar, entende? Ai, eu cheguei falando que não queria. Só que aí provei os vestidos, amei, porém, nenhum. Ficou do jeito que eu queria ela. Bora fazer do zero? Ai, bora. Ai, eu falei, eu não quero amarelo. Porque eu não acho que eu fico bem... Ai, eu acho que isso tem que mexer. Porque eu não acho que eu fico bem de amarelo. Adivinhem a cor que eu escolhi pro vestido. Comenta aqui, qual cor eu escolhi pro vestido? Gente, eu escolhi amarelo, cara. Mas enfim, mandamos... Desenhamos lá, tudo bonitinho de jeito que eu mostrei pra vocês. E aí ela vai fazer a compra do tecido e mandar fazer... E temos, sei lá, 18 dias pra isso. Nem sei como isso vai acontecer. Acabei de tirar em casa. Se eu puder te dar um conselho, assim, pra você que vai ser madrinha em 2023... 2024 também, né, gente? Porque a gente já fica vendo essas coisas antes. Minhas madrinhas de 2024, o conselho também serve pra vocês. Cara, o minimalismo, ele tá muito em alta. Se você é uma pessoa que gosta de pedraria, brilho e etc. Opte por pedraria mesmo. Tipo, pedra. Não muito lantejoula, essas coisas. Tipo, se você vai pro brilho, uma coisa que tá super em alta agora são os cristais, por exemplo. Sabe? Que são cristais mesmo e não o paetê em si. Não é que o paetê não tá na moda. Não é isso, né? O paetê pra festa é, tipo assim, uma licença poética. Mas é que se você quer ir pra um lado mais fashion, é interessante você trocar por essas outras coisas. Então, a gente vai usar uma coisa muito fashion, que é aquela simetria aqui, assim, sabe? Como se fosse um laço desconstruído. Que eu acho que vai ficar lindo. A fluidez, tecido liso, sem estampa, tudo isso é bem fashionista, bem chique, elegante. Então, essa é a minha dica. Vocês vão ver o vestido pronto lá no Instagram, né? Porque não vai ficar pronto hoje. É óbvio que vocês vão ver no dia do casamento, que é o dia 18. Te espero por lá. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta aqui se vocês gostam de vídeos assim. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!